E a presidente da Caixa Econômica Federal conversou hoje com a CNN. Em entrevista exclusiva, Daniela Marques falou sobre as ações do banco para o público feminino. E como a empresa vem atuando na prevenção à violência contra a mulher. A Caixa, desde o dia 9 de agosto, está com o Caixa para Elas, que é uma estratégia de relacionamento permanente, focada em mulheres, em cuidados e oportunidades para as mulheres. Estamos atuando na prevenção e no acolhimento à violência contra a mulher. São 8 mil embaixadores e embaixadoras capacitados para dar orientação para mulheres, não só no acolhimento à violência, mas também em serviço, em produtos. E tudo que ela tiver de dúvida, de orientação que precisar, já são mais de mil agências da Caixa com espaços dedicados, Caixa para Elas. Até o final do ano vão ser todas as agências. E às vezes a mulher tem vontade de fazer alguma coisa e ela quer fazer um curso de costura, um curso de culinária, um curso de estética, mas não tem dinheiro para fazer o curso ou para comprar mercadoria. Então, o Sebrae está entrando em parceria com a Caixa, com várias alternativas de capacitação gratuitas. E quando ela terminar o curso de capacitação, vai ter mil reais de crédito ofertado, mesmo se estiver negativado. Então, a gente quer promover e fazer que a pessoa conquiste a independência. Ou, se ela abrir a MEI, então procurar uma agência da Caixa, o espaço Caixa para Elas, ou no aplicativo, no site, e nas ações que a gente está fazendo no Brasil todo. Se ela se formaliza, também vai ter acesso a esse crédito de mil reais para dar o primeiro passo da jornada. O PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, também foi destaque na entrevista. Segundo a presidente da Caixa, o banco conta ainda com mais de 12 bilhões de reais da ação para serem distribuídos. A gente está vivendo um momento econômico pós-pandemia muito positivo. O Brasil está indo aí, previsões do Banco Central, para um crescimento de quase 3%. A maior população ocupada da história, que o Brasil já teve, desemprego indo para perto de 8%. Isso favorece mais de 70% dos empregos gerados são para micro e pequenas empresas. E a gente quer estar com esse programa, onde o governo federal é o garantidor e permite que a Caixa seja um dos bancos operadores com recursos, com 12 meses de carência. Então, quem quer investir no negócio, o dono de padaria, o dono da borracharia, o dono do salão, quer investir e fazer uma reforma, vai ganhar fôlego, vai capturar esse crescimento e só começa a pagar em 12 meses. A Caixa, só nessa rodada, em dois meses e meio, financiou quase 100 mil empresas e 8 bilhões de reais concedidos. Ainda temos 12 bilhões de reais disponíveis nessa linha para MEIs e para micro e pequenas empresas. Essa ação do Caixa para Elas Empreendedoras também tem tanto o FAMP quanto o PRONAMP. Então, para você que tem micro e pequena empresa, procure uma agência da Caixa, procure um gerente que a gente está em um grande apoio para promover os negócios e as micro e pequenas empresas. A Caixa para Elas Empreendedoras A Caixa para Elas Empreendedoras A Caixa para Elas Empreendedoras